É isso aí galera, estamos de volta aqui, ainda faltam três caçadas para a gente finalizar Vamos fazer aqui a do Skitties, Fortaleza, Pandemônio nível 1 Skitties, ou Skitties, sei lá como é que pronuncia o nome desse bicho Tá, tem que vir pra cá Ué, o cara já tá aqui, velho E aí? Ah tá, tem que matar 80 camaradas aqui Bom, vambora né 80, é 60? 60 Primeira vez que eu perdi a missão, tão simples assim, o bicho já tava na cara ali Opa, Goblin do Tesouro Mais um, Elite, opa Ele me deu um item dourado, um item raro aliás Então nos ataques que eu tomo que minha arma fica menos eficaz, digamos assim Vamos lá, 40 e 60 Acho que aqui eu vou bater a meta Faltam 10 Faltam 8 59, 60 Deixa eu acabar com esse resto aqui Agora sim Vamos voltar Pra confirmar E deixa eu ver Exatamente, faltam 2 No próximo a gente volta, galera Até lá Valeu! E deixa eu ver